Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que estejam tudo bem, tudo na paz de Deus. Em primeiro lugar, eu já queria pedir desculpa pra todos vocês, porque ontem eu não consegui postar o vídeo, né? Ontem eu tive um dia bastante corrido, né? Minha irmã veio me buscar porque foi necessário do meu sobrinho, aí a gente montou uma mesinha pra ele, aí eu ainda fui com ela comprar algumas coisas na rua, e enfim, passei o dia fora, cheguei em casa já uma hora da manhã, então como eu ainda não tinha gravado, né? A minha pretensão era gravar à tarde, já postar, aí por isso que o vídeo não foi ao ar ontem. Então eu tô postando hoje pra vocês, pra não deixar vocês sem conteúdo, né? Porque toda sexta-feira eu posto, vocês ficam aguardando, esperando, então sei que vocês têm carinho por mim, e eu vim postar o vídeo hoje, né? Porque a Páscoa já tá chegando, já é semana que vem, e o vídeo de hoje é um vídeo de mesa posta, tá? Eu espero que vocês gostem, é uma mesa simples, mas feita com muito carinho, muito amor, né? E que vocês aproveitem as dicas, o importante é a gente entrar no espírito da coisa, não deixar de comemorar, lembrando sempre que a Páscoa não é o coelho da Páscoa, não é os ovos de Páscoa, não é o chocolate, o verdadeiro sentido da Páscoa é a morte de Cristo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Páscoa é tempo da gente refletir, né? Páscoa é tempo de amor, de paz, de comunhão, de confraternização, né? Que nós possamos estar se confraternizando com nossos familiares, com nossos amigos, né? E lembrando sempre de Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo no nosso coração e sendo grata, gente, porque Ele pagou um alto preço naquela cruz, para que hoje nós possamos ser mais do que vencedores, tá? Então vamos lá? Então, gente, aqui eu montei minha mesa, né? No caso aqui eu montei para duas pessoas, para mim e meu esposo, né? Mas você pode estar montando aí na sua casa, né? Para mais quantidade de gente, de repente você também tem uma mesa maior, que não é o meu caso, né? Minha mesa é pequena, mas se você tiver uma mesa maior, vai receber a sua família, amigos, enfim, você pode estar fazendo uma mesa bem maior, tá bom? Hoje eu não usei suplá, não usei jogo americano, só coloquei uma toalha, exatamente pensando em quem não tem um suplá, não tem um jogo americano, Então, você não vai deixar de fazer a sua mesa posta, porque você não tem. Você pode escolher uma toalha, comprar uma toalha, né? Clean, uma toalha neutra, que vai combinar com a sua decoração, e fazer a sua mesa posta. Aqui no meu caso, eu escolhi essa toalha dourada, que ela foi do Natal, ó, tá vendo? E porque eu escolhi a cor da decoração aqui, prevalecer o verde, o branco e o dourado, tá? Então, eu fiz uma mesa assim, simples, com um toquezinho lústico, né? E vou dar ideia para vocês. Gente, esse arranjo, no caso, esse centro de mesa que vocês estão vendo aqui, ó, Ele foi do Natal, que minha sogra me deu, como ela veio passar o Natal comigo e meu esposo, ela me deu esse arranjo de presente, esse centro de mesa, né? Só que, o que que acontece? No lugar dessas pinhas, estavam umas flores vermelhas, que eu esqueci o nome da flor, não sei se é lótus, uma coisa assim, vermelhas. Aí, o que que eu fiz? Por que não adaptar esse arranjo de Natal para um arranjo de Páscoa, né? E, assim, dá muito bem para a gente adaptar, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu tirei as flores vermelhas, as flores de lótus vermelha, e coloquei essas pinhas aqui, ó, maiores, já que tinha, já tinha as pinhas pequenininhas, ó, já tinha colocado. Aí, eu tirei as flores vermelhas, coloquei essas pinhas maiores, que eu já tinha aqui em casa, né? Porque também tem a ver com Páscoa, né? Esse toquezinho rústico. Aí, aqui, gente, eu coloquei dois ovos, ó, são ovos normais que eu pintei, né? Eu tirei a gema, tirei a clara, o arvei direitinho, pintei e coloquei em um arranjo. Aí, aqui, eu sempre tenho essa parte aqui, ó, não é vidro, é uma química, com esses cristalzinhos aqui. E essa velha aqui de LED, ó, que ela é a bateria, entendeu? Aí, eu liga ela. Então, ó, um centro de mesa, um arranjo que era de Natal, né? Serve também para ser o meu centro de mesa, da minha mesa aposta de Páscoa. Por que não? É só a gente adaptar, e depois a gente readapta de novo pro Natal, enfim, né? A sugestão aqui é a gente aproveitar coisas que a gente já tem, para adaptar o que você já tem em casa, tá, meus amores? Então, como eu falei para vocês, eu usei o toque de verde, o branco, o dourado. Aí, eu coloquei os pratos, né? Esses pratos de branco que eu amo, acho que eles combinam em qualquer mesa aposta. E aqui, gente, eu fiz esses coelhinhos de feltro, ó. Eu tinha esse feltro em casa, verde. Aí, fiz, colhei, né, esse pompomzinho branco, aproveitando aqueles chapéus de Papai Noel, né? Então, eu tirei o pompom da ponta, cortei ao meio, para dividir para os dois coelhos. Gente, esse coelho, eu vi na internet, não segui esse molde, não, sabe? Eu vi um desenho na internet, passei para o feltro no olho mesmo, recortei, tá? Aí, o que acontece? Depois que você recorta o coelho, você vai dobrar o coelho ao meio, entendeu? Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, tá? O que você vai fazer? Desenhou o coelho no feltro, recortou? Você dobra o seu coelho ao meio, assim, ó. Ó, depois de recortar, você vai dobrar ele ao meio. Aí, gente, ó, assim. Tá vendo assim? Aí, você vai vir com a tesoura, vai dar dois cortes, uma aqui e outra aqui. Cuidado para o seu corte não chegar até o final aqui, tá? Senão vai estragar, vai cortar o coelho, não vai servir mais. Até aqui, mais ou menos, você dá dois cortes, que aí é essa parte aqui que a gente vai encaixar os taleres, né? Aqui, ó, tá vendo? Aí, cola o topãozinho, né? Para ser o rabinho do coelho. Aí, você bota os seus taleres aqui. Se não quiser também deixar só o coelho, você pode usar o seu talher assim, ó. Entendeu? Não tem problema, mas eu achei que desse jeito ficou diferente. Tem um charme, né? Porque foi feito exatamente para isso, né? Encaixar os talheres, para ficar algo diferente, tá? Aí, aqui eu coloquei as taças, né? Você pode colocar copo também. Entendeu? Fica a critério de vocês. Aí, eu coloquei o buchinho. Um coelhinho de EVA, que eu já tinha mostrado para vocês. Tá, gente? Então, assim, a minha mesa prosta. Uma mesa simples, mas feita com muito amor, né? Porque, assim, eu não gosto de dar muita ênfase para coelho, essas coisas. Porque a gente não sabe que o significado não é esse, né? A gente dá um toquezinho, né? Já que é um... Virou um símbolo da Páscoa, mas não é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, assim, que você possa se inspirar, fazer a minha casa de vocês, usar o que você tem. Se você tiver que comprar, fazer uma mesa bem incrementada, bem bonita, tá? Faça assim. Eu acho muito legal isso. Eu acho muito bacana. Quem enfeita a casa, quem faz uma mesa bonita, compra mais enfeites, né? Mas se você só tem coisas simples, pensa da mesma maneira, sabe? E, assim, gente, é muito importante porque é o momento que você vai reunir a sua família. Porque hoje em dia é tão difícil, né? A gente se reunir, a correria do dia a dia. Às vezes o celular nos toma muito tempo, a gente fica aprisionado no celular, nas redes sociais. E que o tempo passa e ninguém parou pra conversar, pra olhar no olho do outro, pra ter esse momento de comunhão, né? E isso é importante, você sentar à mesa com a sua família, com seus amigos, né? Compartilhar esse momento junto, de almoço, de união, de unidade. Agradecer a Deus, né? Porque Ele é o único digno de toda honra, toda glória. E nós temos que agradecer todos os dias pelo sacrifício. Bem, gente, então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem aí todas as ideias, tá bom? Façam na casa de vocês, não deixem de fazer, tá? Eu gosto muito dessa coisa, sabe? Pra gente meter a mão, pra fazer as coisas, né? A gente correr atrás, né? Não só por conta da decoração, mas como eu falei, esse momento de estar reunindo a família na mesa, né? Todos se assentando ali ao redor, né? Esse momento de confraternização, de comunhão. Eu acho isso muito importante, você se reunir com a sua família na mesa, né? Na hora do alimento. Também estar agradecendo a Deus, né? Por tudo, pelo alimento. Enfim, né? Porque nós só temos motivos para agradecer a Deus. Então, que vocês, né? Se inspirem, façam na casa de vocês. Eu espero que vocês tenham um sábado abençoado, um domingo abençoado, uma semana abençoada. Uma semana de resposta, tá? De milagres na sua vida, tá? Se você está esperando algo da parte do Senhor, algo acontecer, né? Um sinal que seja, uma resposta. Que você possa ter essa confirmação ainda do Senhor. Que a pessoa possa te tocar de maneira especial, sobrenatural. E trazer o milagre que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Tá, meus amores? Muito amor e muita paz no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.